Amigos da TV Reconcavo do Portal Infossage, eu tenho a grata satisfação de receber no nosso estúdio o Márcio Spiroppo, ele que esteve recentemente em São Paulo, recebeu medalhas, foi homenageado, ele que é um dos grandes mestres das artes marciais e recebeu também vários certificados até de fora do país. Márcio, me conta como é que foi essa sua visita a São Paulo e as homenagens que você recebeu lá. Olá, Judas, olá amigos do Portal Infossage. Bom, foi uma grata satisfação poder representar mais uma vez a nossa cidade, Santo Dom de Jesus, e o Estado da Bahia, lá em São Paulo. Fomos convidados pelo governo de São Paulo e pela editora renomada Bueno Editora para fazer parte da oitava edição do livro Grandes Mestres das Artes Marciais do Brasil, que é este livro aqui, que está na sua oitava edição, a editora Bueno, que já tem mais de um milhão de exemplares inscritos, e aqui uma página contando, duas páginas contando nossa vida desde os cinco anos de idade, quando eu comecei a treinar karatê até hoje. E aqui, nesse livro, relata todos os mestres que passaram na minha vida, inclusive, mandar um abraço para Dilson de Madeira, que é um grande mestre aqui da cidade, que foi um dos meus professores na vida. E também Cristóvão Aguiar, que foi meu primeiro mestre lá em Salvador, no bairro de Pernambueste, quando eu tinha cinco anos de idade. Então, é uma história de vida dentro do karatê que está sendo contada no livro dos Grandes Mestres. É um livro conhecido não só no Brasil, mas lá fora também, e que o lançamento foi lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, com apoio do governo, com apoio da Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo, dos deputados do Estado do Arte de São Paulo. E foi no Salão Nobre da Assembleia Legislativa, onde eu pude levar a nossa bandeira de Santo Antônio de Jesus, a bandeira da Bahia. E lá, como você falou, eu tive a grata honra de ser contemplado com o diploma de doutor honoris causa pelas artes marciais, pela Universidade da Flórida, nos Estados Unidos, e também de mestre em artes marciais, pela Universidade FACEI, que é a Faculdade Einstein, que é a faculdade aqui do Brasil, que é reconhecida pelo MEC. E também recebi outro diploma, que foi uma homenagem feita pelos deputados do Estado do Arte de São Paulo, pelo meu título de campeão brasileiro, e tudo isso que está envolvendo. Então, eu quero agradecer ao doutor José Augusto Maciel Torres, que é o reitor da faculdade, e o diretor da FACEI, quero agradecer também a Fábio Amador Bueno, que é o dono e chefe e editor do livro Grandes Mestres das Artes Marciais, que está na sua oitava edição. Ele sempre vem destacando os professores e mestres do Brasil, que têm serviço prestado, que vêm educando as crianças através do esporte, e isso é muito importante, não só para a nossa cidade, mas para a Bahia e todo o Brasil. Eu converso aqui com o Márcio Spiropo, importante, essas homenagens rendidas a você, que é um santo-antoniense, porque o povo de Santo Antônio já lhe adotou, a questão do título de cidadão é questão de dias, mas quem realmente dá o título são os conterrâneos, são as pessoas de Santo Antônio de Jesus. O que isso representa para você, para a sua carreira e para Santo Antônio de Jesus? Essas homenagens recebidas por você na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Gildas, eu estou muito feliz, representa algo grandioso, não só na minha vida, mas de todo o santo-antoniense. Fui recebido agora com carinho, agora há pouco, no Colégio Romulo Almeida, as crianças querendo tirar foto e tal, e me pedindo, professor, quero treinar karatê, quero voltar e tal. Então, isso é uma motivação, motivar essas crianças, esses jovens, a voltarem para as academias. Aqui nós temos ótimos professores de karatê, professor Madeira, professor Edberto, que você conhece muito bem. Nossa cidade, ela é um leque muito grande de atletas, não só no meu esporte, mas no vôlei, na natação, no judô. Então, a gente é uma cidade forte, no futsal. Então, nossa cidade é um berço de grandes atletas. Então, é preciso haver um resgate desses valores e valorizar o esporte. Eu sou universitário, faço licenciatura em Educação Física em Cruz das Almas, e essa é a minha paixão. Então, ser contemplado já com esse doutorado em artes marciais é uma grande honra, para a nossa cidade, para mim como profissional, e os dois karatês, que tem o karatê marcial e tem o karatê olímpico. Eu sou do lado do karatê marcial, do lado do karatê realmente das origens, da tradição, do respeito, da amizade, e isso é muito importante. E eu aprendo muito com o karatê e aprendo muito com a vida, né? E com os alunos também.